Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Ixion e mano, vou falar para vocês viu, foi fácil não, todos os elogios que eu tinha para o jogo até o momento, do pace do jogo, de você poder escolher o que você faz, o que você não faz, tudo mais, tudo caiu por terra, entre o episódio passado e esse, galera não é possível mano, alguém errou alguma coisa lá na hora que estava codando o jogo e colocou um zero a mais lá naquele negócio de acordar dois mil criopodes, vocês não tem noção de como é demorado essa missão, é muito demorado e olha que eu tenho dois locais de acordar né, eu tenho dois centro criogênico e eles estão pesquisados, eu ainda fiz pesquisa neles aqui ó, eu tenho duas pesquisas nele, não fiz a de 100% né, mas eu fiz pelo menos até a de 66% e mesmo assim demorou muito tempo ó, para vocês terem ideia, quando eu terminei o episódio passado, eu estava no ciclo 1300 se eu não me engano, mais ou menos, mas consegui, acordei duas mil pessoas, bom nesse meio tempo né, eu estou limpando aqui o sistema que tem para pegar, pegar esse lado aqui onde a nave estava, eu peguei tudo, aí eu desloquei ela para cá, peguei tudo aqui, aí desloquei ela para cá, peguei tudo aqui, aí agora eu desloquei ela para cá, né, e estou pegando nessa área aqui, aqui, é, despatriei todas as naves de ciência, não tem acho que mais nada para eu pegar com o satélite ó, acho que zerou completamente ó, a mancha onde ela está aqui ó, mas realmente zerei o sistema, não tem mais nada para encontrar, só tem para ir buscar, opa, tem aqui alguma coisa aqui, ou, é hidrogênio, bom, mandar aqui né, só para zerar mesmo, de uma vez, é, reparem que eu fiz alterações nos setores né, então eu dei uma, uma enxugada nos setores, eu transformei o setor 1 ó, em um setor somente, para armazenar não trabalhadores, então eu mudei o esquema aqui, a forma como estão sendo acordados, e aí eu coloquei trabalhadores para serem acordados, é, no setor 5 né, por enquanto, que é o que eu estava em falta de trabalhadores, trabalhadores e todos os não trabalhadores, eu coloquei para ser acordado aqui no setor 1 né, então agora o setor 1 está com 3.759 pessoas, é muita gente, qual que é a diferença que isso faz, que eu estou notando, é, por exemplo, o setor 1, ele é um setor onde tem muito mais gente, então, é, quanto mais feliz eu deixar eles aqui, maior vai ser o bônus geral né, de, de, de confiança em mim, então por exemplo, agora está neutro aqui, e está dando um bônus de mais 3 de confiança em mim, por estar neutro aqui nesse setor, mais 3.8%, se tivesse aqui, se eles tivessem felizes aqui, o bônus seria exponencial, seria, é, ligado com a quantidade de população que tem no setor, tá, então como vocês podem ver, eu fiz diversas casas aqui, ó, dessas que ocupam, é, 112, é, tripulantes, né, enchi as laterais todas aqui de apartamentos, ó, menos aqui no meio, aqui onde não, não dá para colocar, e estou construindo ainda mais apartamentos aqui, né, né, então, tá todo vapor aqui, o setor, é, como é que se diz, esse aqui é o setor populacional, né, o setor populacional, no meu setor industrial, é, eu não fiz muitas mudanças não, né, eu até cheguei a colocar aqui mais um, mais uma forja aqui, né, de, de aço, mas aí eu acabei desistindo, pode ver que eu só praticamente aqui, coloquei baterias e coloquei mais armazenamento, porque tem muito recurso para ser pego em volta e eu não tô tendo onde armazenar esses recursos, e tá faltando ferro aqui, por quê? Ferro aqui, onde é que tá todo esse ferro? Peraí, acho que eu não configurei lá o setor que tá recebendo, deixa eu ver aqui, ferro, setor 5, peraí, ah, tá, é, tem esse probleminha no jogo, né, se você, quando você constrói a primeira vez um armazenamento, se você não, não for lá e não tirar ele do zero e colocar no zero de novo, ele não começa a transferência de recursos, mas agora a gente vai começar, tem o 1415 de ferro armazenado lá no setor 5, que são dois armazenamentos grandes, né, é, aqui no setor espacial, né, não mudei muita coisa também não, tá tudo igual, eu só coloquei o drone aqui, né, eu coloquei o drone aqui no setor espacial, porque eu percebi que o drone, ele não funciona da maneira como a gente acha, eu tava meio que observando os drones aqui, ó, tá vendo eles passando aqui, ó, e eu percebi que, tipo, a impressão que dá é que ele funciona pra todos os setores, essa foi a impressão que eu tive, pelo menos, né, você vai fazendo as pesquisas ali, ele vai melhorando e ele vai espalhando os recursos aí por todos os setores, não dá pra ver exatamente o que ele tá carregando aqui, mas ele trouxe pra cá gelo, ó, né, ele veio lá do setor de armazenamento, ó, trouxe gelo pra cá, trouxe quatro gelo só, que eu acho que era o que tinha lá pra, não, não tinha mais pra tirar, não sei o que ele trouxe, ó, esse aqui tá vazio, ó, esse aqui tá vazio, mas é um negócio que ainda vai demorar um pouco mais pra entender como funciona aqui, como é que tá o setor 5 agora, ó, tá faltando aço, né, claro, pra reparar o casco, porque não tinha percebido que tinha parado de produzir, aí eu tenho muito silício, tenho muito carbono pra produzir polímeros, a pesquisa do, do, do painel solar tá completamente feita, os dois sets de painel solar, aí a parte externa aqui eu nem tinha visto, aí eu fui olhar aqui, tinha o drone jammer aqui, ó, que tem a ver, eu acho, com a parte do, do, de continuar a história, né, pra, pra que a gente não, 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 não seja hackeado, né, eu acho que ele serve, né, e basicamente foi isso que eu fiz, e fiquei esperando, tá, fiquei esperando, esperando acordar a galera, porque o negócio foi feio, viu, foi fácil não, foi muito demorado, mano, muito demorado mesmo, tipo, eu quase desisti, chegou um momento que eu falei, ah, mano, se dane, vou abandonar isso aqui, não tá dando mais não, mas tudo bem, é, eu tô com muita comida sobrando, porque nesse setor aqui, que é o setor populacional, é, se eu colocar aqui, pra esbanjar comida nesse setor aqui, é, eu não consigo lidar com a quantidade de comida que eu tenho que produzir, então eu coloquei ele pra normal aqui o consumo de comida, eles estão dando uma boa quantidade de confiança em mim, então tá tudo ok, tá, então basicamente foram essas coisas que eu fiz, eu mais mudei mesmo as coisas de lugar pra sobrar mais espaço, e agora eu só preciso, é, que os setores tenham um backup, né, das baterias, eu acho que só falta o setor sete ciclos, 7.1, 5.9, 5.8, só o setor 6, né, esse aqui é o setor 6, né, é, um, dois, três, quatro, cinco, seis, é esse mesmo, setor 6 que tá faltando ainda bateria, vamos lá colocar essa última bateria no setor 6, ou ela só não tá carregar, ah, eu tô construindo já, já estou construindo, vamos acelerar, né, de pesquisa eu fui fazendo o que dava pra melhorar, né, então eu fiz as pesquisas aqui dos quartéis, ó, pra melhorar os quartéis, é, pra eu poder colocar mais gente, né, tô fazendo agora a pesquisa do centro alternativo lá, né, pra melhorar a estabilidade dos caras, porque isso aqui vai dar mais um de estabilidade, né, essa aqui que eu tô fazendo, é, não, quando tiver mais 400 pessoas, então eu tenho lá naquele setor mais de 400 pessoas, e depois provavelmente eu já vou fazer esse aqui que dá mais um de estabilidade ainda se tiver mais de 800 pessoas, então vai me dar muita estabilidade no setor onde eu tenho mais gente que vai manter a minha confiança alta, né, sem eu precisar ficar construindo tanta coisa lá, ó, a bateria tá carregando, e será que vai dar? Tá em 4.1. Ah, eu também fiz as pesquisas do... dos painéis solares, mano, demorou muito, vocês não tem noção, aí, as pesquisas do painel solar, melhorei a eficiência deles em 10%, né, o resto agora, acho que talvez não seja tão importante, os outros pesquisas aqui é pra, é, diminuir a construção em 10%, mas eu já construí tudo, então não importa mais, né, e esse aqui é pra não quebrar os painéis solares com facilidade, né, durante os eventos, os eventos cósmicos aí que acontecem no jogo, 4.5, vou ter que fazer outra bateria, tem que fazer mais uma ainda, não tem um backup de 5 ciclos, mas as outras já tem, um membro morreu durante alguma coisa aí, mas morreu, setor 5 tão bravo, hein, setor 5 tão pistola, 300 pessoas, então, aí ficou dividido assim agora, tá vendo, ó, só tem trabalhadores nos setores, setores, tá com overwork no, se eu transferir um pouco de gente do setor 5 pro setor 2, que tá faltando gente pra trabalhar lá, transferir uns, uns 20, transferir aqui 20 trabalhadores do setor 5 pro setor 2, start migration, beleza, e agora na parte da criogenia, eu acho que eu já posso espalhar melhor os trabalhadores aqui, ó, dessa forma, né, e aí todos os não trabalhadores ficam todos agrupados aqui num lugar só, então, é, eu coloquei 4 locais aqui de alimentação, tá, mas é muita coisa, porque depois que isso aqui se transformou num, é, como é o nome, com especialização populacional, eu não sabia, né, mas aí quando tem especialização populacional tier 1, eles, o local de alimentação deles acomoda o dobro de pessoas, né, então nem precisava de tudo isso aqui, ó, de gente, né, de local de alimentação, mas tudo bem, deixa aí que eu não sei até onde vai minha população, então já fica como backup aí, ó, que legal, hein, quebrou logo o local onde armazena comida, não deu aqui, vou ter que fazer mais uma, putz, faltou 0.2, vamos lá, setor 6, fazer mais uma bateria pequena aqui, as baterias também estão pesquisadas, eu não lembro se eu pesquisei todas mesmo, ó, terminou a pesquisa aqui, ó, do centro alternativo e agora eu já vou fazer a outra, que é pra dar mais um de estabilidade, então vai dar mais um se tiver acima de 400 e mais um se tiver acima de 800, ó, então já vou colocar ela na sequência aqui, isso provavelmente deixou eles felizes aqui ou não? Não, ainda não deixou, mas já tá dando mais dois aqui de felicidade, e o trem eu entendi como funciona, por cagada eu acabei vendo como é que o trem funcionava, é... o trem, ele carrega o bônus de estabilidade do setor anterior, do setor que está ao lado dele, então, por exemplo, se eu vier aqui no setor 2 e colocar aqui em cima aqui, ó, é... ali, ó, train station, tá vendo? Ele tá carregando mais um de estabilidade, aí eu vou vir pra esse setor aqui, que é o setor 3, vocês vão perceber que não tem train station aqui, ó, ele não tá carregando o... o bônus de estabilidade pra esse setor aqui, ó, ele avisou, tá avisando ali, peraí, peraí que eu já falo com você, deixa eu terminar de falar aqui, e aí eu acho que só faltou o trem aqui, ó, é, faltou a estação de trem aqui entre o setor 2 e o 3, dessa forma, e isso aqui é só pra mostrar o trem, tá? Isso aqui, ó, é só pra mostrar o trem, esse aqui mostra o trem, esse aqui fica transparente, esse aqui não mostra o trem, mas não tem nenhum... nada, não muda nada, isso aqui é só visual. Vamos lá, a IA tá falando comigo aqui porque terminou de carregar as baterias, ah, beleza. Ah, eu já posso fazer o salto, ok, vamos lá fora, vamos ver como é que tá a situação. Tá, eu preciso esperar as naves voltarem agora, né? Nossa, tem muita coisa pra pegar no setor, mas eu, basicamente, eu também não tenho onde armazenar essas coisas, né? Eu acho que eu fiz aqui no setor 5, ó, eu fiz aqui, ó, o... o reator, né, a hidrogênia, ó, eu construí ele aqui, mas é meio estranho a maneira como ele funciona, viu? Não sei se eu curti não, porque ele vai gastando ali o hidrogênio de uma maneira estranha, muito rápido, e aí aumenta a energia, sabe, pra mim não... achei meio estranho. Eu acho que ele deveria ser um sistema elétrico separado, alguma coisa nesse sentido. Pra mim, pegou mal aqui esse reator aqui, talvez eles troquem a maneira como ele funciona no fogo, talvez não também, né? Talvez eu só não esteja sabendo usar. Vamos lá, vamos dar esse salto? Acho que só isso que faltava, né? Fazendo a pesquisa, eu preciso trazer as naves de volta. Eu acho que a melhor maneira de eu trazer as naves de volta é... despatriando todas, né? E aí elas voltam rapidamente pra casa. Essa aqui eu nem construí ainda. Aí você me pergunta, Marcelo, valeu a pena fazer tudo isso aí de docking port? Cara, vou falar pra vocês, viu? Eu consegui trazer recurso muito rápido pra base. Consegui trazer recurso muito rápido. E também a integridade do casco aqui eu consegui manter tranquilamente, mas muito tranquilo mesmo, né? Fazendo mais dois EVA. Então eu acho que no geralzão valeu a pena. Mas aí depende do estilo de jogo de cada um, né? Vocês podem ver que eu desde o início do jogo lá, eu não parei de acordar gente, né? Sempre que tinha criopode eu tava acordando e... Mano, eu acordei gente muito rápido. Então eu tive mão de obra muito rápida. Só que eu não sabia como crescer no jogo, né? Então eu acabei ficando muito tempo estagnado, né? Com as pessoas paradas sem fazer muita coisa. E aí agora dividindo os setores mais por especialização e tal. Aí as coisas foram dando uma melhorada aqui no... Mas com certeza se começasse de novo o jogo seria completamente diferente a gameplay. Mas completamente diferente mesmo. Deixa eu despatriar as outras. Vamos aguardar pra voltar pra baguncinha. É só tirar essa galera aqui. Vamos lá fora ver como é que tá o povo. Tá todo mundo voltando já. Opa, tem uma nave aqui que me trollou aqui. Foi buscar hidrogênio. É essa aqui, ó. Vou voltar, filho. Vou voltar. Eu poderia até manter 400 não trabalhadores, né? Nos outros setores só pra pegar o bônus. Eu acho que não seria uma má ideia não, por exemplo, trazer mais pessoas pra cá. Porque tem 281 pessoas aqui nesse setor aqui. E ele tá negativo. Se eu trouxer pra cá mais 120, eu já ganhei esse bônus aí de mais um, ó. 120 não trabalhadores para o setor 5. Do setor 1 pro setor 5. Pode iniciar a migração. E aí vai subir pra 400 pessoas aqui. Rapidinho, né? Porque eu tô com o trem agora. Tem trem aqui, né? Tem o trem aqui. Aí transferiu. Aí, ficou neutro. Beleza, funcionou. Então vou fazendo as demais também. Esse aqui, esse setor aqui, tá com 241. Então vou transferir de 160 não trabalhadores pra cá. Só que faltou gente, faltou casa no setor 5, né? Tá, eu vou fazer pelo menos um apartamento aqui. Cabe aqui? Uh, cabe certinho. Ai, não cabe por causa desse filha da... Peraí, tem que caber em algum lugar aqui. Cabe aqui, ó. Cabe aqui. Vou tirar aqui, ó. Aqui e aqui. Tem que ficar a rua até aqui, né? Legal. Tirei a rua que ia construir ele aí dessa forma. Pronto. Aí eu resolvo o problema populacional aqui. Aí eu vou transferir pra cá 160 pessoas. Então, 160 não trabalhadores do setor 1 para o setor 6, né? 6. Iniciar a migração. E aí, o setor 1 tá ok. Aqui o setor 2, eu transferi 100 pessoas agora. Do setor 1 pro setor 2, não trabalhadores. E o setor 3, tem 200 pessoas. Vou transferir mais 200. Tem espaço pra todo mundo dormir aqui. Inclusive, eu tenho que diminuir a quantidade de casas lá no setor 2, que não precisa de tudo aquilo, né? Não precisa de tudo aquilo. No setor 6, cabe 800 pessoas. Ó, mas já ficaram felizes lá. Já ficaram felizes no setor 6. E aí, setor 3, eu tenho que transferir 200. 200 do setor 1 pro setor 3. Ó lá, já ficaram felizes aqui também, ó. Dá, funciona, é boa essa pesquisa. Se você tiver muita gente, essa pesquisa é boa, pô. Só que eu poderia aumentar pra 800, né? Porque agora eu vou terminar a pesquisa aqui, ó. E aí, eu posso me fazer valer muito desse bônus. Deixa só eles ficarem todo mundo felizes. É, aqui ainda ficou neutro, ó. Mas é um bônus muito bom, viu? Deixa eu ver como é que tá a construção aqui. Tá, estão entregando já o aço. Ó, no setor 1. Agora eles ficaram felizes no setor 1. Ó o ganho de confiança agora. Por enquanto eu vou manter os outros setores com 400 mesmo, tá? Eu acho que o setor 3 não deu certo ainda, porque precisa estar acima de 400. E eu tô com 400 cravado. Não é isso a descrição? Deixa eu ver aqui. Mais do que 400. É isso mesmo, ó. Não é 400 cravado. E ele tem 400 cravado, o setor. Eu acredito que seja isso o problema. Então eu vou transferir mais um pra cá, pra esse setor. Pra gente poder dar esse salto aí. Minhas naves todas devem ter voltado já. Não tem ninguém pirulitando por aí. Bastante gelo, bastante ferro, bastante carbono. Beleza. Eu só não fiz um armazenamento grande pra armazenar ferro, né? Eu deveria ter feito, né? E aí, no caso, seria no setor industrial aqui que eu colocaria ele. Cabe aqui, ó. O grande? Não, não cabe. Ele é muito grande. Mas cabe talvez esse aqui, ó. É, esse aqui cabe. Tem uns espaços sobrando ainda aqui nesse setor. É, aqui não cabe porque tem a rua, né? Mas eu fiquei, realmente, eu não tive paciência não de ficar fazendo esse nitpicking aí, não. Deixa pra lá. Vou colocar aqui. Só precisa da rua aqui, ó. E esse cara aqui, eu vou colocar ele pra receber mais ferro. Aí. Alta prioridade. Vamos acelerar e esperar essa construção. Aí, já construiu. Estão trazendo já o aço pra cá. Deixa eu só dar uma olhada aqui como é que tá o aço no setor 2. Mas o setor 2, ele tá ficando ali sempre com 50 de aço pra ele disponível. E os outros setores, todos, tem uma certa quantidade também. Mas eu preciso, realmente, produzir. Mas tá, tá dando bom, ó. Tá restaurando já o casco, já. Mano, eu acho que o setor 4, eu vou inaugurar outro setor industrial, viu? É muito provável que eu faça outro setor industrial no setor 4. É muito provável mesmo. Né? Eu acho que eu acredito que não existe a necessidade de ter mais do que um setor de alimentação no jogo. Né? Pode ver que eu ainda tenho muito espaço de construção aqui. Eu fiz essa fazendinha de algas aqui, ó. Olha aí como é que ela funciona. É o mesmo esquema, tá? Dessa outra aqui. Mesma pegada. Né? Ela ocupa menos espaço e produz mais comida. Então, se eu for produzir mais comida, eu troco essa daqui, ó. Essa aqui tá produzindo 15 de comida por ciclo. Essa aqui tá produzindo 20 de comida por ciclo. E ela ocupa muito menos espaço. Mas, por enquanto, eu não vou trocar, não. Deixa assim. Isso porque eu nem fiz as pesquisas dela, tá? Olha aqui, ó. Tem mais duas pesquisas, ó. Olha lá. Pode colocar mais uma plantação nela. E a outra, então, pode aumentar de 4 para 6 plantações as algas. Então, é muito mais forte mesmo essa última aqui, ó. Mas, por enquanto, tá de boa. Bom, acho que é isso, né? Acho que chegou a hora do salto. Ué, setor 5 tem gente fora de casa ainda? Ué, por quê? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu tenho casa pra 388 e tem 401. Não tá acordando mais ninguém. Ó, já morreu 193 pessoas no total. Desde quando eu comecei. Ai, caramba. Vou ter que colocar mais uma casa aqui. Bom, tem 13 pessoas na rua. Aqui no setor 5, aqui, ó. 13 pessoas. Acho que dá pra manter assim. Não tem problema, não. Os outros setores tá tudo ok. Eu tô com mais 8% de ganho de confiança. Tá tranquilo. Eu só tenho que tomar cuidado com a minha energia, né? Quem tá mantendo isso aqui a 1051 é o reator. Tá? É esse cara aqui que tá mantendo. Se caso ele quebrar ou alguma coisa assim, o disjuntor vai cair, tá? O disjuntor vai cair. Aí, ó. Hum, nossa. Ficou 1 de energia e não caiu. Ah, mas as baterias tão segurando. Interessante. É, as baterias tão segurando. Passou 1 de energia. Tá bom, galera. Vambora. Vambora daqui. Chega, né? Chega desse setor maldito. Vai ficar esse monte de recurso aí pra trás mesmo. Tô nem aí. É muita coisa. É desnecessário. Vamos iniciar o motor. Pimba. Ok, a gente já sabe o que você vai... Ó, já caiu o disjuntorzão já. E as baterias tão sendo secadas. Pode começar o salto, meu amigo. Pode começar. Isso aí a gente já conhece já. Essa animação aí a gente já conhece. Eu vou cortar essa, mas provavelmente vai ter uma outra cutscene, né? Que sempre é assim. É dividido entre essa aqui, né? E a outra. Então eu vou cortar essa aqui. Vamos lá. Que a gente já viu já. Vamos lá. Salto voo e completo. Fala aí, tudo isso tem que falar. Vai, vai, vai. Vou dar uma pausa aqui. Pera aí que eu acabei de entrar num sistema novo. Calma. Calma. Tá tudo certo? Ih, já apareceu ali pra treinar 150 colonos. Eu tenho 90. Procurar é pela Piranese e pelas coordenadas da Remus, né? Que tá na Piranese, né? As informações preliminares. É o diagnóstico preliminar. Tá sendo rodado. Ah, tá. É aquela história, né? Do salto que é irreversível o dano causado ao casco. O sistema... O pulsar desse sistema está dormente. Os sensores localizaram a Piranese. E ela tá desligada. Você tem que encontrar uma maneira de recuperar as coordenadas da Remus. Haja com extrema cautela administrador. Ok. Vamos lá. Vamos ver como é que é esse sistema. Toma. Ih, rapaz. O nome do sistema é PSR... Olha a Piranese lá. E eu tô do lado... Peraí, vamos acordar. Peraí, calma aí. Peraí. Solta a pausa já, né? Na manhinha. Vamos primeiro, né? Primeiro, as coisas importantes. Acorda as naves de ciência. Três aqui. Uma aqui. Tem mais? Uma aqui. Tem mais? Não. Já acordei todas. São cinco o total, né? E aí vamos botar elas pra chupinhar a ciência. Seagull pode vir pra cá. Contact pode vir pra cá. A Francis pode vir pra cá. Satélite vai procurar a ciência. Quanto mais perto, melhor. Aqui, ó. Ciência e ferro. Certo? Tá, vamos ver. Putz, e agora? Eu tinha... Ah, tá. O negócio de colonizadores, né? Eu não fiz nenhuma pesquisa ainda nisso aqui. Mas tem algumas pesquisas interessantes aqui, ó. Na parte de colonização. Um vai reduzir o tempo de treino em um ciclo. Reduz o tempo de treino em dois ciclos. Cada treino treina cinquenta pessoas. E aqui, cada treino treina duzentas pessoas. Então, vamos começar a melhorar esse cara aqui. Até mesmo porque ele já está no local certo, né? De sem querer eu coloquei no local certo, que é aqui onde ficam os não trabalhadores, ó. É um ótimo local pra colocar no setor populacional a estação de colonização. Ó, o probe terminou lá. Aí quem vai agora é a Faraday. Vai buscar ciência. Já estão fabricando o outro... Ah, já está fabricando, ó. Terminou. Já vou mandar o próximo. Agora é um atrás do outro, né? Mais ciência eu quero, gente. Por favor. Tá, a gente já viu que tem uma nuvem aqui, né? Mas essa aqui não está ficando vermelho. Essa aqui não está ficando vermelho. Procurar mais ciência aqui perto. Aqui. Perfeito. É, então. Esse aqui é a tarefa primária, né? Esse aqui é a tarefa primária. Então, não. Não vou fazer ela, não. Vamos fazer as secundárias primárias. Vamos manter o esquema aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. O que tem nesse planeta aqui. Nós pousamos na 12H. 12H é o nome do planeta. É maior por dentro. O nome é maior por dentro. 12H. O planeta tem uma intensa atividade geológica. Fissuras espelem gás na atmosfera. E cânions entram profundamente na superfície. Nós encontramos uma área estável. Onde nós podemos estudar os fenômenos da 12H. O que nós podemos fazer aqui? Estabelecer uma infraestrutura. É claro, né? A gente sempre vai no top, né? A gente sempre vai no top. Vamos estabelecer. Opa, peraí. Deixa eu só liberar minhas naves aqui. Porque eu não liberei nada ainda. Cheguei meio que preparado aqui, né? Me respeita. Respeita a minha história. Vamos colocar aqui umas três navinhas. Caiu de juntorzão, hein? Tá, mas está na bateria. Está na bateria. Está na bateria. Puts, bem na hora que eu ia colocar as naves aqui, teve um acidente lá. Peraí, deixa eu procurar uma doca que está mais vazia. Essa aqui, ó. Ah, é. Essa aqui, ó. Vou colocar aqui três. Vou colocar a Quicksilver, a Mule e a Santas. Ah, ele está descarregando ainda o material que trouxe do outro setor. Vamos lá. Vamos mandar a galera aqui agora. Estabelecer a infraestrutura. Pode ser a Quicksilver, que é a minha melhor nave. Pertinho, né? Do lado. Rapidão ela vai fazer esse serviço. A integridade do casco está caindo bonita, né? Vamos lá. Vamos ver esse PSR aqui. Esse planeta tem uma intensa atividade geológica também. Temperaturas extremamente altas. E a superfície está coberta com basalto derretido. O louco. Encontrar um local para pousar a Faraday. As condições do planeta são extremamente perigosas. Temperaturas extremas. Gravidade estranha. Recomendo. Ah, tá. Recomendo fazer uma análise na superfície antes de fazer a exploração. Ó, tem essas duas aqui que só dá para fazer porque eu tenho o exoesqueleto, ó. Ou então fazer primeiro a análise na superfície, que é um... Eu vou fazer primeiro a análise, tá? Não vou dar esse vacilo, não. Tá? Porque o exoesqueleto não garante nada. Cadê a nave que está parada? É a Francis, ó. Vem para cá, Francis. Esquece a piranese por enquanto. Caramba! Olha que da hora. Ah, é um pulsar, né? É verdade. Ele está inativo, ó. Bacana. Eu vou mandar essa outra nave, a Contact, que está parada aqui, para cá também. Porque geralmente, né, a gente libera alguma coisa e tem que pegar a ciência. E aí, se tiver duas naves, aí já pega ao mesmo tempo. A eletricidade voltou. E vamos mandar a sonda. Quero ciência, gente. Cadê? Opa, tem um evento aqui, ó. Ó. Vai. Ah, terminou aqui. Vamos ver o que eles encontraram. Aí, ó. Tá vendo? 55 de ciência só por analisar a superfície, ó. Nós completamos a análise da superfície do 12D, observando atividade geotérmica e o impacto no planeta. E o impacto dela no planeta, né? É, nos permitiu refinar vários, numerosos modelos de ecossistema planetário. Eles estão querendo vir morar nesse planeta? É sério? Ai, porra. Tá vendo? Foi isso que tem que ir na melhor missão, ó. Na missão mais, mais cara. Aí, ó. Já era. Não vou poder fazer mais nada. Só pegar a ciência mesmo. Sacanagem. Peraí, vamos aqui no cara aqui do treino. E aí, agora, vamos colocar esses caras aqui pra treinar 50 de uma vez. E depois treinar 200 de uma vez. Aí, é bonito, hein? Ó. A outra vai chegar aqui pra recolher a ciência. Então, eu já posso... Pimba. Esse aqui é o 12G. Eles deviam ser gigantes. Devem ser gigantes. Nossa sonda detectou atividade meteorológica anormal. Nesse planeta, né? Nós descemos até a atmosfera superior do 12G. E hidrogênio ionizado formam tornados púrpuros, né? Roxos. Tornados roxos. E imensas nuvens, né? Nuvens verdes. Que bonito, hein? Deve ser um espetáculo. O grupo de tornados está formando um círculo massivo no planeta. Tá, o grupo de tornados está circulando, né? O planeta, né? Num ciclone massivo. Maciço. Massivo. Massivo. Grande o suficiente pra ser observado do espaço. Tá, vamos lá. Dessa vez vocês não vão me enganar, não. Vou na de quatro ciclos. E pode ir a santa lá. Yes. O que tá faltando aqui pra levar o material pra lá? É sério mesmo que vai esperar trazer tudo pra cá? Pra depois iniciar? Gente, eu vou ter que estabelecer outro setor. Não vai ter jeito, não. Vou ter que estabelecer o setor quatro e vou ter que fazer mais pra produção de aço. Polímero e... É só pelo aço mesmo, né? É só pelo aço. Apesar que eu não tenho mão de obra. Hum, é verdade. Não posso simplesmente sair estabelecendo que eu não tenho mão de obra, não, mano. Ó, 281. Até tem um pouquinho sobrando aqui. Aqui já tá no limite, ó. Já tem 40 pessoas a mais. Nunca se sabe, né? É, tem... Aqui tem até bastante gente sobrando no setor um de trabalhadores. Ó, tá faltando no setor dois. Eles estão com o overwork no setor dois e no setor três tá no limite. Então quem tá sobrando aqui no setor um... Vamos transferir aqui uns 30 trabalhadores do setor um pro dois. Aí. O importante é que tá todo mundo feliz e o casco tá reparado. O resto a gente corre atrás. Já fez a pesquisa? Caramba, muito rápido. O que que eu preciso pra isso aqui? Sacrifício induzido. Ah, tá. Tem que fazer isso aqui. Aí vai ficar top meu bagulho de colonização. Ih, ainda tá dando horas extras aqui. Peraí, deixa eu virar o ciclo pra ver se é isso mesmo. Setor dois. Setor industrial precisa de bastantes trabalhadores, né? Claro, né? Alguém tinha dúvidas? É, ainda tá contando como hora extra ainda o setor dois. Mesmo estando acima. Vamos transferir mais 20? Mais 20 trabalhadores. Setor um pro setor dois. Aí, mais 20. Vamos ver se agora resolve o problema. É, então eu vou precisar de mais trabalhadores. Se eu começar a encontrar mais criopods, eu inauguro mais um setor. Aí, agora tá otimizado. Otimizado, otimizado e feliz. Otimizado e feliz. Otimizado e feliz. Otimizado e feliz. Só o setor cinco que tá neutro, né? Um vagabundo aqui. Não quer saber de nada. Beleza, vamos voltar pra história. Mano, esse negócio das naves não carregarem o material que tem é bem zoadinho, né? Vamos mandar aqui. Os probe aqui. Esse aqui eu já encontrei. Eu quero encontrar mais ciência. Onde tem? Onde tem? Onde tem? Onde tem? Onde tem? Aqui. Nossa, muito longe. Não tem mais perto, não. Ó, tem aqui, ó. Cadê? Caramba, é longe? Aqui, ó. Certo? A Seagull tá parada aqui. A Francis tá parada lá. Contact tá parada. Faraday terminou. Nossa, eu perdi. Deve ter perdido muita ciência aqui, mano. Vamos lá, vamos primeiro pegar a ciência. Uma estrutura desconhecida eu encontrei lá. Vamos acelerar o jogo? Acelerar que senão é complicado, né? Ó, é bom acelerar porque aí vai sair uma sonda atrás da outra. Beleza, ali eu já mandei procurar. Aqui, ó. Mais ciência. Faraday já tá se deslocando. Seagull tá aguardando. Ah, ela já tá fazendo já a missão já. A Francis também tá concluindo a missão dela. E a Contact tá parada. Aqui, vamos pra cá, então. Isso, garoto. Como é que tá aqui? Boa. Já libera a última aqui, ó. Pra pesquisar. Pra produzir de 200 em 200. Já lança mais um. Agora é produtividade, hein? Agora eu vou lá naquele lonjão. Onde que é? É. Onde que é? Cadê? Ih, rapaz. Aqui. Boa, isso foi difícil de achar, viu? Vamos lá, vamos pegar aqui. Aí, 55 de ciência. O cara encontrou aqui. Vamos lá, resumo das informações, né? Da 12G. É. O drone, padrão de fabricação Kutman. Quem que é o Kutman? É o nosso drone? É. Ele pulou no compartimento de carga. É, ele tá fazendo um relatório, né? É verdade, tá fazendo um relatório. Da France desceu para a atmosfera inferior. Os dados coletados permitiram a tripulação atualizar os modelos teóricos do 12G. A equipe concluiu que a atividade pulsar do sistema teve um impacto significativo nas condições atmosféricas presentes no 12G. É, os fenômenos observados são inexplicáveis sem fatores externos. Hum, que chique. Deixa o planeta. Tá bom. Eu tava preparando pra sair do 12G. É, a tripulação visualizou algo inusitado, né? É, um fenômeno meteorológico. Uma formação tubular translúcida que perfurou os céus, né? E subiu até a atmosfera. Ih, rapaz, saiu um feixe de luz de dentro do planeta. Vamos aproximar, claro. É claro. E tá dando umas caídas no disjuntor aí, né? Vocês notaram, né? Será que vale a pena fazer pesquisas do reator a hidrogênio? Porque agora eu já terminei todas as pesquisas, né? Aqui, ó. Tem ainda tratamento de água, que eu não... Sei lá, eu não vi muita necessidade nesse cara aqui, não. Não vi mesmo. Nuclear power plant. O que nós temos aqui? Eita, pra fazer, precisa de várias coisas. Menos 20 trabalhadores. O custo energético é reduzido em 10. É só coisas que afetam ele diretamente. E o custo de construção é 40% ou menor. É, não tem nada que melhora a eficiência dele, não. Só diminuir a quantidade de trabalhadores, né? Que precisa. E diminuir o custo energético. Vamos mexer com o nosso tratamento de lixo, vai. Melhora quantos polímeros dá. Menos 10 de detritos pra produzir a mesma quantidade de aço. Reciclar eletrônico 20% mais rápido. Diminui o custo de energia? Também não. Meu painel solar também não tem mais nada que vai produzir mais energia. Vamos melhorar, então, a nossa fábrica de aço, então. Vamos melhorar ela. Isso, vamos lá. Essa e essa. Pode fazer seguido. Pra gente ter uma boa eficiência na produção do aço. Opa! Ó o 12J. Vamos ver no 12J. Estudar as formações cristalinas ou estudar a atividade eletromagnética? Isso aqui é secundário, né? São tarefas secundárias. Então, é só pra pegar a ciência mesmo. É meio estranho, né? A maneira como foi dividida a forma que pega a ciência no jogo. Mas é ok. Então, aqui ó, o 12E. Pousaram no 12E. Ah, é um planeta pra fazer exploração. Pra fazer ciência, né? Vamos estabelecer aqui uma colônia com 200 pessoas. E a 1000 pode trazer. O problema é que eu vou ter que ficar transferindo manualmente os colonos, né? Mas ok. Pode fazer, 1000. Vamos lá. Vamos no nosso setor aqui. Já tá totalmente pesquisado esse troço. E vamos treinar 200 colonos. Rapidinho, 3 ciclos. E aí a gente já transfere eles pro setor 3, né? Que é onde a Millie tá esperando. Olha ela aqui, ó. Ah, o planeta onde eu tô parado aqui, o 12H, terminou. Uh, 110 de ciência. Completamos os modelos teóricos do 12H durante os estudos. O Eden, né? Que é a nossa inteligência artificial. Ah, não. Não é não. Eden e a Miran é um dos tripulantes. Apresentou problemas mentais aí, né? Preocupado com os gases, né? Preocupado com o fato do planeta expelir gases. Essa é a causa, né? Desses problemas mentais. Fomos fazer testes de trajes, né? Colocar a integridade dos trajes. Não foi encontrado nenhum tipo de brecha nos trajes. Não tava furado, nada, né? E aí só tiraram o Eden de lá porque ele tava ficando lelé. Boa também, aí é sacanagem, né? Tá bom, me dá essa ciência. Ah, ele fugiu. Ele saiu andando, sem destino. Pera aí, deixa eu pegar a ciência. Depois a gente vai sair. Caramba, vai ter muita ciência pra pegar aqui. Tá, vamos lá. Deixa eu ver aqui só o que eu tô pesquisando. Falar em ciência. Eu tô pesquisando a produção de... Isso. Aqui, esse aqui diminui o custo energético. Tá, vamos fazer que eu tenho que eu vou diminuir 8, né? O custo energético fazendo essa pesquisa aqui. Eu já poderia também pesquisar de polímero também. Pra gente deixar no talo essas pesquisas, né? Acho que vale a pena. Vamos lá. Mais pesquisa secundária. Reflections. Seria reflexos, né? Resumo da inteligência sobre atividade eletromagnética no 12J. Ao realizar análises espectrométricas, deve ser isso. A equipe da Contato, né? Localizou uma fonte de emissões eletromagnéticas provenientes do túnel. De composição cristalina, as laterais do túnel refletem como espelhos. Relatórios da equipe com detalhes. À medida que avançam, formas escuras se moviam dentro do espelho de paredes e removiam os reflexos da tripulação. Acho que é isso. Esses relatos seriam descartados como alucinações. No entanto, a captura visual da equipe confirma seus relatos e apenas um membro da tripulação... Ih, tá todo mundo ficando lelé, hein, nesse sistema aqui, hein? Apenas um membro da tripulação parece ainda possuir seu reflexo. O acompanhamento psicológico da equipe de contato registra níveis crescentes de pânico, hein? Mano, vai dar ruim. Ok. Quebrar os vidros ou continuar até o final do túnel? Vamos, né, que demora mais. Ai, Marcelo, você tá pedindo, né? Vamos lá, vamos lançar mais um aqui. Tem mais ciência pra cá. Cadê? Aqui. Longe, hein? O Ratch tá fazendo o quê? Vamos localizar o cara, vai. Vamos atrás do Eden e a Miran. O cara tem o mesmo nome da nossa... Eu só estranhei que essa nuvem aqui, ela não causa dano, né? Olha lá, não fica vermelho. Vamos lançar mais um Probe. Aqui eu já tô indo pegar... Acho que acabou, né? É, parece que acabou. Agora eu vou começar a ir atrás de minério de ferro. Na verdade, vamos atrás de tudo, né? Vai, começa aí... Começa a espalhar aí. Vamos lá no 12G. Resumo das informações no 12G. As primeiras imagens recebidas do Francis realmente revelam a presença de uma enorme e translúcida formação tubular. Ah, é onde saiu o feixe de luz aqui? Não, não é não. Ao se aproximar, parece possuir propriedades luminescentes. Ao redor da formação, atividade meteorológica quase calma e vislumbres do núcleo telúrico do planeta podem ser vistos. As imagens capturadas refutam a hipótese de alucinação da tripulação e a equipe deseja continuar com as análises mais aprofundadas. Olha, não tão ficando lelé, não. Vamos lá, autorizar. Pode ir aqui no 12H também. É... Resumo da inteligência. Sigo, né? Que é a nossa nave. Se tornaram... Ah, tá. Os resumos que eles estão mandando de volta, né? Das informações, né? Estão se tornando inconsistentes. Indicando instabilidade psicológica na galera lá no 12H. De acordo com as recentes transmissões, o time está seguindo o caminho do Éden e Amiran para casa. Por que casa está azul? É a primeira vez que eu vejo a letra azul no jogo. Os caras confundem a gente, né? Olha o protocolo Naomi. Vamos perder toda a tripulação? Vamos. Toma o protocolo Naomi aí. Vamos transferir os colonizadores. Espera aí. Eu vou transferir 200 colonizadores. 200 colonizadores do setor 1 para o setor 3, né? Pode ir, gente. Não, não é o 5 não, Marcelo. Cancela? Caramba! É 3, mano. Aí. Perfeito. Eu acho que eu deveria deixar produzindo aqui agora, né? Tem algum motivo para eu não... É, vai gastar... Mas eu estou produzindo bastante. Pode deixar automático aí o treino. Vamos lá, em busca de mais coisa. Acho que eu deveria liberar as mineradoras já, né? Não, não posso lançar porque deve estar desconectado lá o lançador. É, está desconectado. Vou colocar as mineradoras para trabalhar. Colocar aqui. Thor. Quem mais? Omitron. E a Pectorals. Vamos embora, gente. Começa a sugar aí o sistema aí. Já começaram. Beleza. Você acha que não perdeu as pessoas? Você acha que não perdeu? Deixa eu ler isso aqui. Ah, é um resumo, né? Da 12H. O contato da comunicação com a equipe do Ciego foi perdido por um curto período. Ainda recebemos relatórios de missão. O 12H é muito maior por dentro do que por fora. É isso mesmo? É, que seria o 12H, né? A casa, né? Quer dizer, o 12H é o planeta, né? Não tem fonte de luz interna e contém uma série de labirintos. O último relatório fala de sons de batidas sendo ouvidos. Logo após o recebimento, sinais do traje da tripulação foram desligados um após outro. Ih, rapaz. Ok. E vamos repatriar. Ah, eu encontrei de volta o Eden. O que esse maluco tá aprontando, mano? Vamos ao relatório. Enquanto a repatriação da Ciego estava sendo iniciada, Eden Amiran contatou a Taikon através dos comunicadores da nave. Eles voltaram e estão de posse de uma estranha amostra translúcida e gelatinosa. É claro, vamos trazer vida alienígena para dentro da nave. Muito bom. Bom, após rápida análise, ela é composta de partículas desconhecidas mantidas juntas por Fraustachions. Eden Amiran parece estar extremamente desorientado e requer assistência médica e apoio psicológico. Eles estão voltando para o Taikon a bordo do Ciego. Ah, todo mundo voltou? Ou só voltou o Eden? Só voltou o Eden, pelo que eu entendi. Ok, tem alguma nave. A Ciego volta pra nave. Contact, tá onde? Tá lá, vamos ver o que tem aqui no 12J. Isso, perdi quatro membros da tripulação. Muito bom, aí ficou show agora, né? Resumo da atividade eletromagnética. Por um curto período de tempo, o contato foi perdido com a equipe. Da contato, né? O contato com a contato foi perdido. Quando restabelecido, apenas Lini Schreiber relatou em... Relatou o quê, né? Eles transmitiram um relatório que é incrivelmente detalhado e de tamanho, que indica a conclusão de várias décadas de trabalho. Ô, louco! Seus sinais vitais são extremamente preocupantes e eles parecem estar muito cansados. Eles morreram ou eu perdi? Ele tá escrito que eu perdi, né? Então eles não morreram. Deixaram o planeta. Pode voltar, Contact. Isso, volta pra casa. Quietinho, vai lá pegar a ciência. E a Francis tá onde? Tá aqui no 12G, vamos lá. Tá ficando muito grande esse episódio, hein? Eita, toma mais um resumo. Os dados coletados são bastante contraditórios. A maioria das medições correspondem às áreas da atmosfera da 12G. No entanto, as leituras dos feixes, né? As leituras dos feixes parecem não ser constantes, né? Isolar essas anomalias enquanto exclui os dados de fundo sugere que a tubulação gera um campo eletromagnético fraco. Radiação beta e táquions. A equipe de Francis estabeleceu várias teorias e está recomendando um estudo de acompanhamento mais invasivo. Isso, vai pra dentro dos feixes. Os protocolos de segurança da missão recomendam que a equipe que está exibindo uma forma preocupante de interesse seja repatriada. Vamos ver se eu tenho essa opção. Tá vendo? Eu tenho de poder analisar isso aqui com mais calma, mas deixa eles pegarem a ciência. Vamos lá. Tenho 250 de ciência. Preciso gastar isso aí, gente. Aqui já foi. Aí no eletromagnético aqui. Silício. Aí eu posso diminuir a quantidade de silício. Pode fazer. E já faz também aqui a de polímeros. Aumenta em 40% a produção de polímeros. Pode fazer. Legal. Tô gostando. Tem nave parada. Ratch tá parada, né? Vamos lá do outro lado. Isso, vai lá. Já fiz mais uma pesquisa. Agora no eletromagnético aqui. 20 silício pra eu produzir um eletrônico. Boa. Manda. Os colonos já foram enviados pra lá? Acho que tá vindo agora, né? É, tá vindo de 48 em 48. Eu tenho que fazer a colonização lá no 12. É a tarefa secundária. Eu já tô fazendo, no caso, né? Como é que tá a situação? Já transferiu a comida? Já transferiu o ferro? Só faltam as pessoas mesmo. Infelizmente, não dá pra colocar mais de uma nave pra fazer transferência de recursos. Também não entendo por quê, né? Não faz muito sentido. Eu deveria poder focar nessa transferência de recursos. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos mandar mais um cara aqui. Em volta. O que ele vai encontrar pra nós? Só ir circulando até achar alguma coisa aqui. Pronto. Tem mais alguma coisa de ciência. Tem mais um monte de ciência. E que aqui aumenta em 60% a produção de polímeros. Pesquisa. E aqui, menos 10 trabalhadores pra produzir. Olha que legal. Deu bom, hein? Muita ciência. Eitos, os caras tão reclamando. Big Mama em Big Tata. É o título. Administradores e membros da tripulação estão espalhando boatos sobre a DLS, né? Eles acham que estão sob observação constante que as informações que recebem foram alteradas para incentivá-la a cumprir as diretrizes da DLS. Eles não estão errados, mas sua interpretação do processo é grosseira. Eles não estão sendo monitorados, mas registrados para que, se houver alguma dúvida sobre o indivíduo, seu registro comportamental possa ser revisado. As informações não são alteradas, mas transmitidas ao indivíduo de maneira personalizada para garantir sua estabilidade emocional contínua. Uma declaração deve ser feita em resposta aos rumores. Nós não temos nada a declarar, né? A primeira opção. Vocês não são monitorados. Vocês são gravados. O que está escrito lá em cima, né? Para falar toda a verdade. E para falar que essas práticas, né? São feitas pela inteligência artificial da Tycoon. E eu, como administrador, estou sob a sua supervisão, né? Isso é crucial para o balanço da estação, né? Para o balanceamento da Tycoon. Aqui eu vou jogar a culpa na inteligência artificial e aqui eu vou falar, né? Vou jogar a culpa no Eden. Vou jogar a culpa no Eden. Estou nem aí. Bom, galera, é isso. Acho que se eu continuar aqui nesse episódio aqui ele vai acabar ficando longo demais. Porque tem muita coisa para fazer ainda, né? Em termos de exploração aqui. E eu não vou dar continuidade na história. Então eu vou fazer essas pesquisas em tempo a ser feita. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.